Bati da misera minha Que paporra Essa bateria aí foi muito violenta Acabaram com um ruim, meu doido Muita gente machucada aqui debaixo Tanta gente machucada aí galera, tanto de sangue aí Vem aqui na entrada da vida de Tamar Meu Deus do céu Tem uma mulher aqui quebrou a perna, quebrou tudo